O crime foi registrado ainda pela manhã na rua IP do Rukjatobá, em Altamira, sudoeste paraense. Um jovem teria sido vítima de uma tentativa de homicídio. O suspeito teria usado uma faca e acertado vários cortes na vítima, que tem 18 anos. Após cometer o crime, ele fugiu do local. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para uma unidade de saúde da cidade. Segundo testemunhas, o jovem sofreu um corte em uma das orelhas. Nossa equipe de reportagem conseguiu registrar a movimentação da polícia militar pelo bairro. Logo após a tentativa de homicídio, foram várias pessoas abordadas, mas nenhum suspeito localizado. No dia 13 de junho de 2023, o mesmo jovem que na época era um adolescente de 17 anos teve a língua cortada, supostamente a mando do tráfico. No mesmo dia, um homem foi preso, suspeito de ter cometido o crime. Três dias depois, Flaviane da Silva Moreira foi presa pela polícia militar, como a principal suspeita de ser a mandante do crime bárbaro. Foi através de denúncias anônimas que os policiais conseguiram chegar até a casa de Flaviane por volta das 8 horas, aqui na rodovia Transamazônica, no perímetro urbano de Altamira. O local funcionava como ponto de venda de entorpecentes, mas, de acordo com a polícia, a suspeita não agia sozinha. Diego Pereira da Silva, junto com a esposa Bianca Cristina de Souza, de acordo com a polícia, seriam os responsáveis pelas bocas de fumo da Travessa Monte Sião. Uma semana depois, um suspeito de alta periculosidade, identificado como Jonathan Felicidade da Silva, conhecido como Negão, foi preso pela polícia militar de Altamira, nas proximidades da rodovia Transamazônica, no bairro Mutirão, por volta das 20h15. Contra ele, já haviam mandado de prisão por tortura contra o mesmo adolescente que teve a língua cortada e que, de acordo com a polícia, Jonathan teria sido o autor do crime. O motivo seria porque o menino era testemunha do assassinato de Ana Carla Queiroz, conhecida como Loirinha, crime cometido um dia antes da violência contra o adolescente. As investigações continuam e o estado de saúde do jovem ainda não foi divulgado. Denúncias que possam ajudar na localização do possível autor da tentativa de homicídio podem ser feitas de forma anônima, a 181 ou 190.